Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô feliz porque hoje eu voltei aqui pra lá fazer um vídeo que eu adorei fazer o outro dia que eu fiz, que é lembrando das coisas antigas Mas nós lembremos do monte das coisas, né fubá do céu? Lembremos do Pogopo, lembremos do quadro da menina loira Lembremos do Yo-Yo, gente, nós lembremos do monte das coisas legais Daí eu vi que vocês gostaram, gostei de fazer também E voltei aqui pra lá lembrar demais das coisas Mas hoje eu quero desenterrar, fubá do céu Porque eu achei um site aqui que tá cheio de as coisas antigas pra lá ir ver E eu quero ver junto com vocês, fubá do céu Ai, será que nós vamos lembrar de um monte de coisa? Será que vocês vão lembrar? É uma delícia lembrar das coisas, né? Então eu quero que você lembre, fubá, de se inscrever nesse canal Já lembrou de se inscrever, fubá? Se inscreva, porque quem tá assistindo e não tá inscrito é um clandestino Você não pode ficar de clandestino aqui à toa assim, não Eu espero que vocês tenham lembrado também de assistir o comercial do começo É chato, é chato, dá vontade de pular, dá vontade de pular Mas assista, fubá do céu Porque quando você pula, é um passo a mais como me dá pra cortar a luz da minha casa Porque agora eu dependo do C Então esses comercialzinhos que ajudam o meu sustento aqui, meu arroz e feijão no meu prato Fubá, você tá curioso mesmo pra lembrar das coisas? Aperte o sininho pro YouTube avisar o C quando tiver vídeo novo Mas se não avisar, você vem do mesmo jeito Aperte o joinha também pro YouTube ficar feliz E mandar os vídeos pra mais gente Trazer mais uma cambada de gente pra cá E vamos lembrar das coisas agora, fubá do céu Ai meu Deus do céu, vocês lembram disso aqui, fubá? É o estojinho que as meninas ricas tinham na escola Que você apertava as notinhas musical Ai como eu queria ter um desse Eu não lembro se tinha outras cores Eu ia ter cor de rosa mesmo, que eu não ligo O meu sonho é doce Ai, eu adoraria ter esse estojinho Vocês lembram dele? Gente, tinha essa caneta na casa da mãe antigamente? Você já vira dessa caneta? Ela virava assim pra guardar, depois desvirava assim Eu não sei nem do que que essa caneta mais tinha lá na casa da mãe Gente do céu, agora eu desenterrei mesmo Do fundo do calabouço Meu Deus, vamos ver um outro aqui Ai, esse pito de assoprar, fubá do céu Que vendia lá no bar, vocês lembram? Eu não lembro se você comprava um doce Ou se você comprava só o pito Era um tipo de um, como fala isso, não é charuto Um cachimbo, né? Era um tipo de um cachimbinho assim Que você assoprava e a bolinha ficava assim pra cima, né? Meu, ai, eu adorava fubá do céu Vocês brincavam disso também? Eu nem lembro se você assobiava Eu acho que não assobiava, não A mãe eu lembro que adorava brincar com esses negócios Tem que importar essas coisas Não é verdade? A cinetinha da bicicleta A gente tinha que dar graças a Deus se a gente tivesse a bicicleta, né? Mas era gostoso apertar, faz Fuic, fuic Eu não sei fazer o barulho Ai, nossa As bicicletas hoje em dia tem sirene, fubá do céu Eu não lembro Eu lembro até a textura desse negocinho Que era molinho Fazia barulhinho mesmo Esse negócio aqui Que eu não sei o nome dele Acho que era bate-bate, né? Eu vivia com os braços tudo caroceio pra esse negócio Eu não tive Eu não tive o meu próprio Eu tinha sido os meus amigos A hora que eles enjoavam Que eles estavam com o braço todo dolorido Daí que eu pegava pra bater o dedo Ai, que delícia Como será que é o nome desse negócio? Será que é bate-bate mesmo? Nossa, mas desenterrou, né? Fubá do céu Olha esse daqui Como que chama? Telefone sem fio? O vô fez um pra mim Quando o vô era vivo E eu, assim, na expectativa E o vô foi pegando a lata Era a lata de quick Ou de nescau Eu não lembro Daí o vô foi fazendo Fazendo A hora que ele terminou Mandou esticar o barbante assim Ele falava Você tá escutando? E eu falava lá do outro lado Eu tô, vô do céu Daí o vô falava Fala alguma coisa pra mim E eu escutava assim E falava assim Tá escutando, vô? Gente, eu, na verdade Eu não escutava Eu não lembro Que esse negócio passava O som no fio Mas eu escutava o vô falando do outro lado E eu me sentia Como se eu estivesse escutando Como se fosse um telefone sem fio mesmo Ai, que lembrança boa Fubá do céu O meu vô era tão criativo Fazia cada brinquedo pra mim Deixa eu ver Vamos caçar mais aqui Vamos caçar mais Que eu já tô gostando Ai, esse negocinho Fubá de fazer assim Com que é o nome disso? Era pirocópto? Olha, eu só lembro até onde Na terceira série Na frente da sala de aula Brincando com o negocinho assim E fui E ia pra cima Quando eu ia correndo pegava Fui E ia pra cima pegava de novo Eu tinha um azulzinho Da hora que eu fui fazer assim Fui de novo Fubá Ele voou pra cima da escola Nunca mais peguei Deve tá lá apodrecido até hoje Ai, eu adorava o meu Esse vinha no pirulito? Eu não lembro Meu Deus Hoje em dia o pirocópto de hoje É o drone, né? Ai, as crianças não sabem O que que tão perdendo Era uma delícia Brincar com os negócios Vamos ver Vamos ver mais um Meu Deus Eu tive o carrinho de rolemã Vocês tiveram, Fubá? Não, na verdade Eu não tive o carrinho de rolemã Eu tive a carrocinha O carrinho de rolemã De pôr a perninha na frente Fazer assim As crianças menores Que era da minha turma Nós só tinha carrocinha Nós não tínhamos direito De dirigir Nós tinha carrocinha de rolemã Nós grudava atrás Do carrinho deles E descia Rebendando o Fubá do céu A hora que dava uma curva Era só pacota de moleque Pulando um porcinho do outro Se caindo E o joelho era tudo arregaçado Meu joelho não Meu cotovelo Mas o joelho era também Fubá Acho que até na testa Não tinha cicatriz Mas que delícia que era, né? Como que a turma Não atropelava Nós pra rua Um copinho moço Mas a gente comia Do mesmo jeito Era uma bexiguinha Safada que tinha, né? Que a hora que a gente enchia Ela ficava desse tamanhinho Assim, né? E se enchia Mais estourava, bendita Ai, mas eu adorava Esse doce Era uma maria mole Sem gosto Que puxava Só borracha, né? Eu adorava Do mesmo jeito Que delícia Eu lembro do cheiro Do bar que eu comprava isso Porque naquela época Não era bar Era venda Meu Deus Achei um negócio aqui Eu não lembro O Fubá Esse negócio A gente não colocava água Dentro Você lembra disso? A gente colocava água E assoprava Parecia um apito Só que por causa da água O apito ficava assim Não é assim É um barulho novo Parecia que fazia O barulho de passarinho Mas era porque Ia pitando com água Gente do céu Agora desenterrei Do fundo do baú Cavoquei um buraco Assim, ó Eu não lembrava Eu não tinha mais lembrança Apareceu agora Eu levei até um susto Aqui, aqui Nossa senhora Quem brincou com isso Já tá com o Pera Cova Que nem eu Depois disso em diante É só ladeira abaixo Agora na sua vida Ai Eu não lembro nada Esse brinquedo Mas eu adorava Adorava mesmo O Topo Gigi O fubá do céu Eu também não tinha Lembrança mais dele Eu lembro que tinha Um comercial na televisão Morria da vontade de ter Pergunta se eu ganhei Ai que belezinha Tinha um programa De televisão dele Que ele se mexia Não tinha? Gente do céu Ai eu era criança demais Mas eu lembro do Topo Gigi Ai só achado da loja Eu ia comprar pecadinho Ai que belezinha Que ele é fubá do céu Ai se vocês são mais novos Você não lembra Mas era a coisa mais belezinha Do mundo Ai ele tinha uma vozinha Bonitinha Gente até chorãozinho deve ser Gente vocês lembram disso? Isso aqui não é chocalho de criança? Na casa da mãe tinha Eu vou ter que mostrar isso pra mãe Ai fubá do céu Ele parece uma florzinha assim Mas dentro dele Eu não sei se eram uns carocinhos As bolinhas que querem Se achacalhavam assim ó Era um chocalho Não tinha lá na casa da mãe também Nossa Mas na casa da mãe Só tem as coisas antigas Será que era meu esse chocalho? Não lembro Vou perguntar pra mãe Fubá do céu Eu lembro do barulho dele até agora Era um barulho seco Mas eu adorava esse chocalho Ele desapareceu Não sei porque foi parar Ai vou achar uma coisa aqui O burrinho fubá do céu Ai vocês lembram? Esse vocês lembram do burrinho? Deve ter hoje por aí Ainda esse negocinho Era um burrinho assim Bem bonitinho Você apertava por debaixo do toquinho Que ele ficava Ele fazia assim ó Daí você tirava o dedo Ele voltava Você apertava Ele fazia assim Eu não sei porque Que era gostoso Mas eu adorava esse burrinho Nossa Que belezinha que era Eu tinha o burrinho desse Vocês tinham também Fubá do céu? Que saudade do meu burrinho Ai vamos ver mais um Só pra não dizer Essa caneta Fubá do céu A Bic 4 cor Ai como eu gostava Da minha caneta Eu tinha Vai admitir Fubá do céu Vocês também já teve Eu lembro que a gente pegava E tentava apertar As 4 cor de uma vez só Pra ver se saia as pontinhas Meu Deus Eu gostava Da minha caneta Escrever com a verde Ai a cor verde era melhor Tinha azul, vermelho A preta e verde E eu lembro que eu ficava Com a bolinha na boca Ela tinha uma bolinha em cima Era duas semanas no máximo Já quebrava a bolinha A minha caneta era tudo sem bolinha Tudo não Eu acho que eu só tive uma dessa Nossa Era a sensação do momento A Bic 4 cor Até saia aquela outra caneta De 10 cor Que tinha até cheirinho Daí as meninas ricas Tinha de 10 cor Eu humilhado Laca de 4 cor Mas eu adorava de 4 cor Meu Deus do céu Vocês já brincaram com isso Fubá? Eu lembro até hoje Como que faz As dobraduras do papel Pra brincar disso Só sei que a gente fazia isso com o dedo Fazia assim, assim, assim A pessoa mandava parar Acertava o negócio Gente do céu Eu adorava brincar disso Vocês brincavam também? O campinho de futebol Fubá do céu Eu nunca gostei de futebol Sabia? Na verdade eu tinha esse campinho Porque o pai deu pra mim E queria que me induzi Sabe? A jogar futebol Mas nem que o campinho adiantou Só não brinquei muito Não sei nem que fim que deu Não sei nem se eu pinchei Eu queria um campinho de vôlei Pra mim Não tinha naquela época Acho que nem nunca teve As tampinhas da Fanta Que vinha com as coisas Do Walt Disney Ai como eu gostava Dessas tampinhas Eu tinha vontade de juntar Eu lembro que o vô Comprava pra mim E trazia assim a tampinha E eu ficava tão feliz Foi nessa época Que eu aprendi a ler Fubá O vô ia lendo E ensinando as letras pra mim Na revistinha do Walt Disney Ai como eu lembro disso Gente do céu Que delícia Lembrar, não é mesmo? Nossa olha o que apareceu Aqui um papel higiênico Daqueles que Limpa a lixa A costa de abrir Eu não lembro desse Tinha Será Fubá do céu Eu já devo ter limpado Com esse É que eu não lembro mesmo Não que o daqui de casa Seja o mais fofo do mundo Aqui em casa é o mais barato Mas não chega a ser Esse cor de rosa Esse eu não lembro não Vocês lembram? Ai um negócio que eu lembrei Meu Deus do céu Vou ter que mostrar pra vocês Lembrei não que apareceu As latas de óleo Mas eu nem lembrava disso mais Gente acho que a única marca Que sobrou foi essa soia Vocês lembram da lata de óleo assim? A da mãe chegava a juntar um ferrujo Por debaixo assim ó Porque ela comprava Não era dessa da pequena não Acho que era um galão De 5 litros de óleo Meu Deus Eu adorei Vamos lembrar a última aqui Deixa eu achar uma bem babateira Pra poder lembrar Uma bem velha mesmo Bem da época do Ravengar Eu não estou bem lembrado Essa cobrinha de espantar mosquito Gente do céu Se vocês não conhecem Fuba Era uma cobrinha que você colocava Assim em cima de um negocinho Que vinha com a cobrinha já Pra não ficar no chão puro Você acendia Ela ia queimando Que nem incenso Mas fedia a casa inteira E saia uma fumaça Que ficava uma nuvem Assim ó Diz que matava os mosquitos Eu não lembro se matava Espantava os mosquitos Mas a mãe vivia queimando Essas cobrinhas Eu chegava a catingar a casa Gente vocês gostaram Desses vídeos Ai meu Deus do céu Lembremos de cada coisa Pois nós nem lembravamos A mãe voltou na nossa mesa Não é mesmo Meu Deus Ai nós estamos velhos mesmo Não adianta Mas a vida é assim Não é verdade Eu espero que vocês tenham gostado Lembrar essas coisas aqui comigo Aqui embaixo tem outro vídeo Que eu já lembrei das coisas Dá uma puçada aí Pra você achar Tem um monte de vídeo também Se vocês há de gostar De um dos dois Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um deles Que você pode gostar também Muito obrigado por me assistir até aqui E eu quero que você sorria sempre Fubá do céu Mesmo que nós já estamos noidados E vai cair nos meus dentes Já Eu não sei Eu não sei O meu está tudo pendurado E sorria sempre Fubá do céu Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau